Bloodborne completa 8 anos aí, podemos até apagar a velinha aí do bolo de Bloodborne. Tá, ele fez 8 anos aí, vai fazer uns 10 dias, entretanto com o lançamento do Brabo R4 Remake, eu adiei um pouco esse vídeo que eu queria fazer, mas aqui está, eu quero falar de 5 coisas que faz pra mim o Bloodborne ser o melhor jogo da FromSoftware. Recentemente saiu Wilder Ring e eu fiz uma lista falando de quais são os melhores jogos da FromSoftware, e pra mim o Bloodborne e o The Ring empatam, os dois tem contrapontos muito bons que pra mim geram um empate. Bloodborne está no meu coração e eu decidi fazer esse vídeo, 5 coisas que faz Bloodborne e pra mim o melhor jogo da FromSoftware junto com o The Ring. Antes eu quero só falar aí que a nossa box está no canal, diversos produtos como blusas, action figures, acabou de lançar uma action figure completa do Artor, está bem massa também, então acesse aí o link que está na descrição pra você garantir a sua logo, beleza? Bem, vamos começar com uma coisa aqui, né, que eu acredito que muitos talvez concordem, que é a música. Bem, esse vídeo aqui é minha opinião total, claro que você pode discordar, e música é um negócio que também é um negócio muito pessoal, mas eu não quero falar que as músicas de Bloodborne são boas só por serem boas, porque os outros jogos souls tem músicas incríveis também, mas tem um pequeno detalhe que faz as músicas de Bloodborne muito especial. E se você acompanha aqui os vídeos, souls do canal você já deve imaginar que eu estou falando. Pois é, as músicas de Bloodborne contam histórias também. Diferente de outros jogos souls que você tem mais ou menos um latim de fundo, esses latins até agora só foi confirmado que eles são samples, eles são sons ali, barulhos que soam como um latim, mas eles não tem nenhum significado. No Elder Ring aconteceu essa mesma confusão, muitos achavam que tinham significado e na verdade isso daí era só samples. Isso foi descoberto inclusive pelo grande Antônios aí, que consequentemente conseguiu aí com o contato de descobrir a letra original das músicas de Bloodborne. Para falar a verdade, Elder Ring tem uma letra ou outra que tem um latinzinho que realmente tem um significado, mas é totalmente diferente de como é em Bloodborne. Ou seja, as músicas de Bloodborne elas de fato contam histórias e contam um pouco da lore dos chefes tudo isso em latim. Então, por este pequeno detalhe, além de, pra mim assim, se você tirar a melodia, os sons, pra mim do Bloodborne ainda é melhor que os outros jogos souls, só que você adicionando esse detalhe a mais de uma letra em latim e que de fato tem um significado e conta a história pro jogo, pra mim isso é um detalhe extremamente especial nesse jogo e que pra mim, tipo, é um negócio fantabuloso. Inclusive, tem um vídeo aí, né, sobre isso, falando sobre essas letras, especificamente do Bloodborne, vou deixar o linkzão pra vocês. Outra coisa muito bacana que o Bloodborne tem e que os outros jogos souls não tem, são os cálices. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas a grande maioria eu acho que curte os cálices. Os cálices, eles são áreas ali, a parte do jogo que você pode explorar, opcional depois, e que mesmo sendo uma área opcional, ela revela muita coisa, é muito chefe novo, muito inimigo novo ali, coisinha pra descobrir, itens pra você pegar, e ele meio que tem quase, é como se fosse meio que uma quest secundária, que você tem diversos bosses que até tem um impacto muito importante na história, mas não é necessário você fazer isso aqui. E é um conteúdo extra muito bacana, porque as dungeons de cálices, elas são meio que geradas ali, né, procedualmente, aleatoriamente, o que dá uma coisa nova pra cada cálice. Eu falo praticamente porque ele não é bem procedural, é como se fosse um quebra-cabeça que eles montam de diferentes formas e formam o mapa dos cálices. Inclusive, aí existe um cálculo que existem mais ou menos 2.500 variações de cálices. E ele ainda tem uma ferramenta bacana, que você pode compartilhar o seu cálice com um amigo, ele pode montar exatamente o mesmo cálice e pegar os mesmos itens que os seus. Hoje em dia, se essa ferramenta do cálice saísse, ela talvez seria bem limitada, né, pra 2015 ali, era legalzinho. Hoje em dia, ela é um pouco limitada, e se tivesse que sair, teria que ter mais variedade e uma geração de dungeons melhor, porque depois de um tempo ela de fato fica repetitiva um pouco. Mas ao fato de ser um conteúdo um pouco aleatório e que traz muitas novidades, é um conteúdo extra muito bacana pro Bloodborne e que adiciona bastante na longevidade do jogo. E é algo que a gente nunca viu mais em nenhum outro jogo da From, e eu não sei se eles têm vontade de fazer isso novamente. Mas de fato, as dungeons de cálice é um negócio muito bacana, seja pra você farmar itens, você vai ter cálices, né, que você farma muito item, muito eco de sangue, e a galera compartilha, sabe, ó, faz essa daí que você vai conseguir. E é muito da hora isso, tá, então dá um senso de comunidade também, bem legal essas dungeons de cálice aí, né, e além de novos desafios pro jogador. Eu não posso deixar de falar das nossas maravilhosas e lindas Armitias de Bloodborne, as belíssimas Trick Weapons, que meu Deus do céu, velho, por que a Full Software não coloca essas Trick Weapons em mais jogos? Eu achei que a gente ia ter uma ou outra em Outer Ring. A gente tem umas armas que são tanto diferenciadas lá, mas não são Trick Weapons, que são armas que você tem, tipo, uma modificação no seu design, elas meio que se montam ou desmontam de uma forma diferente, é um negócio muito bacana, né, você tem um machadinho ali que ele fica pequenininho, você puxa o cabo dele, fica alongado e ele vira meio que uma alabarda machado ali, é um negócio maravilhoso, são diversas e diversas Armitias que tem essa funcionalidade dentro do jogo e que elas mudam e modificam ali a sua forma, né, e fica muito bacana. Eu gosto muito do design dessas armas, elas são bem criativas, né, bem fora do padrão, até porque a temática é um pouco diferente, mas, cara, elas são um negócio incrível, é um negócio muito bacana e a criatividade é muito boa ao redor dessas Trick Weapons aí. Mais uma coisa que, pra mim, o Bloodborne é incrível e é quase imbatível é na questão da história. Juntando a temática, que eu acho muito massa a época que ele se passa, a história desse jogo, cara, eu amo a história de Dark Souls 1, mas a história de Bloodborne, pra mim, cara, me pegou de um jeito e não tem como, eu não consigo ver outra história da From superior a ela. Tem histórias ótimas, excelentes, é claro, mas, cara, a de Bloodborne é um negócio fenomenal, é um negócio que começa com um negócio de flagelo de feras, bicho, os caras transformando em lobisomem, uma loucura, e aí da metade do jogo pra frente o negócio muda, né, começam a aparecer umas criaturas, umas entidades que você não entende direito o que elas são e não é pra entender mesmo, né, e todo o conceito de insanidade, a pegada Lovecraftiana, ele começa de uma forma e depois ele vira um Lovecraft absurdo ali, apresentando criaturas místicas, uma bizarrice sem tamanho, né, os bichos querendo ter filhos com os humanos, nossa, é um negócio muito incrível, eu amo demais essa lore de Bloodborne, isso contribui, né, essa viagem cósmica, contribui inclusive no design dos chefes, que pra mim também é muito bacana, então assim, a lore de Bloodborne essa temática, isso aqui é bem ali, né, opinião mesmo, mas, cara, junto com o Dark Souls 1, que também é uma lore que eu gosto muito, é fenomenal isso aqui, putz, cara, maravilhoso, maravilhoso. Por último, nós temos o combate do jogo, um combate mais rápido e mais dinâmico, por que eu mencionei isso aqui? Porque o Bloodborne, ele meio que foi o gatilho pros combates dos futuros jogos Souls, né, ele deu uma mordenizada, de certa forma, nos combates, que eram um pouco mais lentões ali, né, e eles deixaram o combate um pouco mais fast-paced, pra falar bonito aqui, né, os combates ficaram um pouco mais rapidinhos, mais frenéticos, isso foi levado pro Dark Souls 3, que ainda assim voltava sendo um jogo medieval, né, mas ainda ficou um tanto mais rápido, e consequentemente Outer Ring, Sekiro, nem se fala, né, então os jogos acabaram ficando um pouco mais velozes, o combate ficou um pouco mais polido e dinâmico, isso tudo surgiu nele, nelezinho aí mesmo, no Bloodborne, onde, acredito que eles começaram a explorar isso, pelo fato de que no Bloodborne a gente usa roupinhas, né, então a gente não tem peso, nem nada, e isso fez eles fazerem um combate mais rápido, que funcionou, e eles adaptaram pros outros jogos, o que ficou muito da hora. E por último, eu só quero dar uma menção rosa aqui, porque, né, o Elder Ring, ele superou nisso, mas o Bloodborne foi muito bom na época que ele fez isso, que foi a platina dentro dos jogos Souls, todos os jogos Souls, ali a gente tem os três Dark Souls, o Demon's Souls principalmente, o Sekiro mais ou menos, que são jogos que você precisa farmar muito pra platinar, o Sekiro você tem que farmar as habilidades, o que demora bastante também, então assim, o Bloodborne ele meio que quebrou isso, você basicamente não tem farm no Bloodborne, pelo menos não tem nenhum farm que me fiquei horas fazendo a mesma coisa, dá um desconto que eu platinei isso aqui em 2016, galera, mas, é, foi muito mais tranquilo, cara, tipo, eu terminei, eu tinha feito quase tudo no jogo, faltava uma coisinha ou outra pra eu platinar, é o tipo de platina que eu mais gosto, é você fazer 100% do jogo, né, você não ficar farmando por duas, três horas, tem que colocar a música pra torcer pro item dropar, né, tratado de Dark Souls 3, então, e isso aqui pra mim era uma vantagem, isso daí, né, veio depois de Onder Ring, que ainda pra mim, eu acho que é mais tranquilo ainda que é do Bloodborne, mas o Bloodborne foi o pioneiro ali do jogo Souls, da From, pelo menos, a não tacar muito farm, e tá aí com uma menção honrosa, e meus queridos, esse aqui é o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, deixe aqui nos comentários qual o seu jogo Souls favorito, e é isso, dois beijinhos de abraço, beijo popô, até a próxima, e tchau!